Mamãe, eu quero fazer cocô! Cadu, nós estamos indo pra casa da Dona Graça, tá? E eu vou lhe dizer uma coisa, você se comporte, tá bom? Se comporte porque a gente não vai estar na sua casa, então você traste de se comportar, tá certo? Mamãe, você sabe que eu sempre me comporto. Tá bom. Oi, Dona Graça, você tá do amor? Tudo. E aí, como é que a senhora tá? Eu tô bem. Meu filho, pelo amor de Deus, se levanta, se levanta, Cadu, olha só. A gente tem que chegar na casa dos outros e esperar as pessoas chamarem pra gente sentar. Meu filho, isso é coisa de criança mal educada, Cadu, eu já te falei, já te ensinei várias vezes. A gente não pode chegar na casa dos outros e ir sentando logo, não. Tem que esperar as pessoas mandar a gente sentar. Filho, cadê a educação que eu te dei? Oi, Dona Graça. Oi, Dona Graça. Meu filho, meu filho, tá tão quente, né? Dá um suquinho pra nós aí. Menino, menino. Pelo amor de Deus, Cadu. Cadu, eu vim falando contigo no caminho. Cadu, se comporta porque tu não vai pra tua casa. Cadu, tu vai pra casa dos outros. Na casa dos outros a gente não faz isso, filho. A gente não perde nada, não. Não, espera as pessoas oferecerem. Dona Graça, me desculpa, viu, Dona Graça. Esse menino fala demais, Dona Graça. Não se incomode não, meu amor. Criança é assim mesmo, já tá acostumada. Agora vamos sentar, meu amor. Ah, agora sim, Cadu. A gente senta, entendeu? Quando a pessoa convida. E o suco, hein? Menino. Não, Dona Graça. Não, Dona Graça, eu vou fazer esse suco pra ele. Não, Dona Graça, não vai sentir suco pra ele. Não, eu vou fazer. Vou fazer esse suco, porque ele tá só pedindo. Ele tá pedindo quando tá de tomar suco. Meu Deus do céu, Dona Graça. Menino, quando chegar em casa, tu vai se ver, viu? Tu vai tentar de castigo. Coisa feia, Cadu. Ei, menino. Cadu, pelo amor de Deus, o que que deu em ti, ei? Te senta antes que ela chega, te senta. Afimaria, menino. Meu filho, pelo amor de Deus, Cadu. Cadê a educação que eu te dei? Cadu, tu não pode tá se deitando, esparramando o sofá dos outros, não. Colocando os pés. Cadu, tu não tá em casa, Cadu. Quantas vezes eu já te falei. Ai, mamãe, eu tô cansado. A gente veio fora do interior. Que conversa. Bora, senta aqui. Ela tá chegando. Ó, o avião. Chica, chica, chica. Pronto, meu amor. Eita, criança, eu não sou. Dona Graça, me desculpa, pelo amor de Deus. Me desculpa, tá? Essa criança fala demais. Né, Cadu? Não. Eu não te trago mais, viu? Mas e aí, Dona Graça, como é que tá as coisas? Ai, tá tudo bem, meu amor. E eu já tô muito feliz que você veio me visitar. Devagar, devagar. Eita, ele tá com contato mesmo, né? Eita, menina. Ó, Dona Graça. Obrigada, viu? Nada, meu amor. Mamãe, eu quero ir no banheiro pra fazer xixi. É porque o fico desceu e eu fui pra mexido. Meu Deus do céu. Cadu? Ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Cadu, eu não te trago mais pra casa de ninguém. Ai, eu tô passada de vergonha. Esse menino me mata de vergonha. Parece que não tem educação. Eu falo com ele um milhão de vezes uma coisa, mas parece que entra aqui e sai no outro. Ô, meu Deus do céu. Bora, Cadu, terminou. Eu acho que terminou, viu? As crianças de hoje é muito assim, agitada, né? Esse daí parece que vem por encomenda, viu, Dona Graça? Meu Deus do céu, que esse menino é pronta demais. Minha filha, vamos sentar um pouquinho ali enquanto ele sai do banheiro? Tá bom, Dona Graça. Tem que ficar vigiando essa criança. Então, eu vim aqui falar com a senhora. Minha filha, mamãe, eu terminei. E aí, filho, lavou as mãos? Não, mamãe. Pois vai lavar suas mãos. Quando a gente sai do banheiro, a gente lava as mãos. E fecha a porta. Deu descarto? Não. Ah, meu Deus do céu. Tô dizendo, Dona Graça, que assim, eu não entendi nada que a gente fala. Mas é desse jeito, as crianças de hoje, meu amor, não é fácil. Não é fácil, não. Mas é uma criança, não é nada fácil. Não sei como é que tem gente que tem 10 filhos. Meu Deus. Sei, não. Deve ser uma luta. Daniela, eu estava com a minha filha. Ela está vendendo umas coisas muito lindas. É desse jeito que você come. Ah, meu Deus vai falar com a minha filha. Como eu vou lá, eu gostaria dessa geladeira. Ei, Cadu! Cadu! Meu filho, pelo amor de Deus, o que é que tu tá fazendo, criança? Abre na geladeira dos outros, Cadu! Dona Graça, eu acho que não vai dar pra ficar aqui no peito, não, viu? Eu vim aqui falar com a senhora, mas eu acho que já vou ter que ir embora. Porque essa criança aqui não para perto, não. Cadu, a gente não pode abrir a geladeira de ninguém, filho. Você não tá em casa. Isso é falta de educação, filho. Não pode abrir a geladeira dos outros, Cadu. Mas, mamãe, eu tô com muita fome. Quem tem fome, come em casa. Eu vou pedir alguma coisinha pra ele comer. Não, Cadu, não, não precisa, não. Sabe o que é? Ele quando sai de casa, ele sente fome, ele sente sede. Mas quando tá em casa, ele não quer nada. Né, Cadu? Mãe, quem tá fome em casa, vai faltar tudo. Vai faltar tudo, tá? Ei, ei, eu comei, eu comei, eu odeio. Sim, mas você não tá na sua tia, não. Você vai matar da sua amiga da mamãe. Viu, filhinho? Muita fome, eu vou procurar alguma coisa aqui pra ele. Não, não vou pegar. Precisa não, não, não é, Graça. Maçã, você gosta de maçã? Gosto. Ai, eu tô comente de maçã. Vou saber que tu gosta de maçã. Chega em casa e vai comer um apento de maçã. Olha, toma, neném, vai matar, deixa eu lavar pra você comer. Lavar aqui pra ele, Daniela. Está com fome. Ó, que divertido, esse menino. Me paga. Toma maçã. Dá lá, boa, com ele. Coma. Viu? Já viu, Daniela, como ele está com fome, Daniela. É, ele está com fome, né, filho? Se o Cristiano não gosta de fruta. É, ele gosta de fruta. Ele adora maçã, né, Cadu? Ah, esse menino é uma benção, né, Daniela? Então, a gente mata de gentilidade. Mamãe, 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 eu quero fazer cocô. Ai, meu Deus do céu, Cadu. A maçã foi, 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 foi pra mexida. Cadu, pelo amor de Deus, filho, olha, primeiro, primeiro, você não pode estar interrompendo a conversa dos outros, filho. Quando a gente está conversando, você tem que esperar a gente ficar calada pra você conversar comigo, tá bom? Segundo, Cadu, a gente não foi aqui gritando assim na frente dos outros pra todo mundo escutar o que você quer fazer, não. Mamãe, eu quero até esperar, mas aqui, ó, não vou esperar, não. É o jeito, Daniela, leva ele, Daniela. Vou ficar esperando você aqui, viu? Ai, meu Deus do céu, tô morrendo de vergonha, nunca mais eu trago Cadu pra canto nenhum. Só é pequeno, viu? Ah, a casinha tá grande. Eita, meu. Não acredito que isso foi a maçã, não. Deve ter sido a maçã mesmo, viu? Menina, a casa tá podre. Meu filho, você terminou. Ai, meu Deus do céu. A sua casa não tá com dente de colho, hein? Meu Deus do céu. Eita, eu não quero pegar uma revetinha ali, não. Não, dona Graça, não precisa, não. Eu já tô indo embora, deixa só ele terminar aqui que a gente já vai embora, viu? Ai, meu Deus, terminou, filho? Filho, abre aqui pra mamãe, abre. Terminou? Ô, meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho que o que é esse que foi que eu sou o meu, criança. Dona Graça, eu já tô indo embora. Digo, Dona Graça, me desculpa aí. A batuça que esse menino fez. Eu prometo pra senhora que eu estou esperando pra ele aqui, tá bom? Ai, meu Deus do céu, menino. Me dá uma vergonha. Ai, meu Deus do céu. Não foi, menino. Deixou minha casa na comida. O que é que foi? Vou botar alguém pra falar cheirar ali. Não tem que saber que é essa coisa que eu tenho que cheirar. Eita! O que é que eu tenho que vergonha? Eu tô fazendo cocô na casa dos outros, filho. Mamãe, é, é. Ainda bem que amanhã era assim. Porque se eu não tiver, eu descer pra os calços. Filho, olha! Olha! O que é que eu tô pegando? Filho, eu tô achando que tá muito cedo, viu? Pra gente estar andando na casa dos outros. Cadu, não pode estar batendo, filho, no portão de ninguém, Cadu. A gente tem que apertar a campainha, ó. Aqui. Quem será que tá batendo o portão numa hora dessa, meu Deus? Tá tão rápido a batida. Aqui, ó. Tá vendo? Não pode bater, filho. Isso é fato de educação, viu? Tá batendo na porta dos outros. Tá. Tô achando que tá cedo demais, viu? Acho que ela deve estar aí dormindo. Caio, até você, Caio. Não bate mais, Cadu. Vocês me batam de vergonha. Oi, dona Graça. Ah, é vocês. Dona Graça. Parece que a senhora acordou agora, foi? Eu tava deitada, minha filha. Porque ainda é muito cedo, né? Agora que ainda vai dar sete horas, né? Aí eu tava repousando um pouquinho. Tá vendo, Cadu? Bem que eu te falei que tava cedo demais. Dona Graça, eu te deixo que a gente vem outra hora, tá bom? Não, não, minha filha. Não, não. Filho, desculpa. Ei, menino. Cadu. Entre, minha filha. Entre, eu já me acordei bem aqui. Ô, dona Graça, me desculpe, viu? Tá incomodando a senhora na hora dessa. Não tem nada não, meu amor. Esse menino, dona Graça, que vinha me perturbando. Cadu. Cadu, pelo amor de Deus, Cadu. Eu já te falei um milhão de vezes. Olha aqui, olha. Olha o que a mamãe fez. Vem aqui, filho. Vem aqui. Vem aqui. Quantas vezes eu já te falei, Cadu. Quando a gente chega na casa dos outros, a gente tem que tirar o calçado, deixar no tapete e limpar os pezinhos porque a gente vem da rua. E da rua é cheia de bactérias, filho. E você acabou de sujar a casa do dona Graça toda, filho. Tava tão limpinho. Dona Graça, por favor, pega um pano que eu vou limpar isso aqui, tá bom? Toda não foi. Pode deixar. Depois eu vim. Mas você tá pedindo, eu vou trazer. Tira o calçado, Cadu. Tira o calçado. Isso. Tira o calçado e limpa os pezinhos no tapete, ó. Regras de conduto da casa dos outros. Tem que tirar o calçado quando chegar e limpar os pés, tá? Aprendeu, Caio? Sim. Hum, muito bem. Dormi. Ai, Cadu. Já ajeita, filho. Isso é modo de ficar na casa dos outros, Cadu. É porque eu quero dormir. Ah, você quer dormir? Então pra que você quis vir pra cá tão cedo, hein? Regras de conduta, Cadu. A gente não pode ficar se deitando na cadeira dos outros, na casa dos outros, filho. Tem que sentar comportado, tá? Tá certo, mamãe. Hum, muito bem. Pronto, meu amor. Tá aqui com a minha. Que passada. Ai, dona Graça, não me desculpe, viu? Nada, meu amor. Ai, isso aqui tem essa minha. Esse menino. Suja tudo. Olha o que ele fez aqui. Criança é assim mesmo, galera. Me desculpe, viu, dona Graça. Me desculpe mesmo. Meu Deus, que camada grande. Tá perfeito esse pula-pula. Aqui tem esse pula-pula do mundo. Prontinho, acho que tá limpei. Tá limpei. Ô, ô, Daniela, tu não tá escutando barulho estranho, não, ó. É ruim. E cadê o Cadu, olha? Não está ali. Barulho de pula? Sim, escuta aí, ó. Tá vendo aí, ó. Estou escutando. E cadê o Cadu? Meu Deus do céu, o Cadu deve estar aprontando de novo. Vem, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos curar o Cadu, vamos. Cadu? Cadu, 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 cadu. Cadu, isso não é pulo-pula, meu filho, é a cama da dona Graça, Cadu. Tu me mata de vergonha. Me desça essa cama agora. Cadu, eu vou te colocar de castigo, Cadu. Vem, filho. Olha, eu vou te deixar de castigo quando chegar em casa, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, minha cama. Ai, Cadu. Vem, você tem um pulo-pula. Cadu, parou, filho. Parou agora, tá certo? Desce dessa cama. Tá bom, mãe. Eu percebo que eu podia pular. Você pensou errado, meu amor. Você não pode estar pulando na casa de ninguém, meu filho. Olha a capuz que você fez. Que que eu arrume? Não, não precisa, não. Pode deixar aí, ó, gente. Pode deixar. Vamos ali pra fora que é melhor. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair, vamos. Oh, meu Deus do céu. Que vergonha. Que vergonha esse menino fez, viu? Ai, dona Graça, eu vim aqui só um beijo pra saber como é que a senhora está. Ih, caralho! Ai, meu Deus do céu, mãe. Eu tô com a casa da dona Graça de novo. Eu tô com a casa do amor de Deus. Minha mãe não foi no chão. Eu vou só limpar aqui e vou embora. Fecha, fecha, fecha. Não, não precisa, não. Pode ir embora. Eu enxugo, eu enxugo. Pode deixar comigo. Pode ir. Um pouco de vergonha, legal. Me desculpa. Me desculpa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Tu só vai me aprontar, filho. Tchau, tchau.